Pra... Fala aí galera, tá saindo um vídeo aí de eu subir no ranking, tá ligado? Que eu fiz um vídeo hoje, não, vou tentar ver aqui se tem hack, praticamente tem hack no jogo, como eu pude ver na última partida, então bora testar, vou ver agora se tem hack ou não, na última partida tá me atrapalhando com esse botão do live aí, nem vou ver se tiver bom, se tiver bom pra tá subindo de rank, eu vou subir, minha meta agora é conquistador, pessoal tá em 28% dessa porra, Só faz descarregar muito rápido, eu caí esse chá não, e aí KM, diamante fiote, diamante KM, já tô, videoando daqui a pouco Eu vou ajudar o outro, vai Menor KM, o cara pegou minha roupa toda e tá achando a sala de mim Tchau Tchau Puta que pariu, meu irmão, o cara tá achando que eu sou careca, eu tava falando do cara, meu compadre, ah, morri Poxa, meu irmão, duas versus duas, o cara sumiu, meu compadre A minha visão tá, tá, pide, né, se que? O servidor tá ruim, o servidor tá ruim Poxa Ah, se vocês me ferram, velho O servidor tá ruim Já vai? Não, 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 não Coitado do cara Já peguei de graça Com a M24 De graça já peguei uma M24 De graça Com a M24 M24 é uma Sniper De graça já peguei uma M24 De graça já peguei uma M24 Porra Na boca Tomou uma Quer saber eu vou Furar a porra dessa A tomar no cu Vai salvar ninguém não Everaldo O cara tá fodido meu parceiro O cara tá fodido comigo Jogar sem hacker é a melhor cor do mundo Agora quando vem esses metidinhos A pro né O cara pegou o calço e danou daqui E o Não tá aqui E nem vi Quando vem esse embora Nem quero ver Zé Moita Que droga Eu fico puto com isso Eu aperto sem querer Nas coisas Tô ouvindo o passo Vou subir pra Conquistador Galera Solo vs Duo Só pra aquecer Né Só pra aquecer A gente fala um solo vs Duo Nada sério O cara sabe que eu tô dizendo Pegou o carro e foi pra casa do caramba A escola é minha A cabeça é queimada O cara foi pegar ali Recursos Toma Tomou uma Duas e não morre Miserável Vamos passar Já vai Ah, ele morre não Ah, vai tomar no cu Ele é só de manhã Eu quero comer De 11 horas Não Não tô safe Matei sete caras Se eu morrer aqui Eu tô bem De hack Eu tô ouro Mas não quero descer Não Olha um chupa rola ali No aberto Tomou um O cara lá Na casa do carai Vou lá pegar Esses dois Duas Aí Agora que a gente fica de carro Ficar de carro aí É foda Como é que eu vou matar o cara de carro Ó O bug do avião Se eu não ficar de carro Eu Se eu deitar um Deito um Certeza Tiro aqui na frente Já tomou conta da sua vida hoje Então tá assim Por causa do desampor Né Só cuidar Tá assim Da sua família Deixa a minha Eu quero passar Pro outro lado Vou pegar o negócio Não 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 Tomou uma Na boca Vamos lá Ninguém assistindo Mas vai tá gravado aí Cala a boca Vai tá gravado aí Muito grito no carro Muito ruim Tá lá abaixo Tô Ninguém Os carinhas Tão aqui na frente Oito Quiozinho Mago Balita aqui Balita aqui Não Não Já vai Obrigado. Vai dar errado. E água. Fudeu. Vou dar o boost aqui. Não sei se o volta ganha essa aí não. 11 kills, né? Pronto. Era isso que eu tava querendo. Se ele me ver, não vão acertar não. Eles devem estar me vendo. Aqui, ó. Muito otário. Muito bom. Eita. Tá de capa 2 ou capa 3. Tancou o tiro. Não, deitei ele, velho. Deiteu ou não? Bota aqui. Caiu. 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 Ganhei. Dua. Dua. Dua versus. Solo versus duo. Vocês. Solo versus duo. 14 kills aí. Não sei se eu vou terminar a live aí. Vocês que escolhem. Né? Não tem ninguém assistindo. Foda-se. Sub rank. Aí sim. Deixa eu ver aqui em que rank eu tô no duo. Se eu quiser subir duo, subo. Ó. Tô aqui. Dinha minha. Né? Os pro acha que o cara é noob. Que o cara é postulou essa música aqui. Pro. Dinha minha. O cara é postulou. 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 E a walking dead fruit that I put up a hole in the jungle is foking And not betrothed A walking dead fruit that I put up a hole in the jungle is foking And not betrothed A walking dead fruit that I put up a hole in the jungle E aí, o que vocês querem que eu faça no vídeo, hum? Ninguém quer minha roupa Os nubãos subindo de ranking Se não, se não tiver ranking, vai ser top O cara, tranquilo, irmão Tranquilo, morreu E levei de todo mundo Dá pra cair villager Mas não, deixa quieto, quero logo subir de ranking Conquistador Rumo conquistador Eu acho que hoje não, mas Vamos subir conquistador Tá perto, tá mais longe do que perto Então, bora lá Eu quero Já vou, deixa eu jogar essa parte daqui Eu acho que eu vou acabar a live Só vou ganhar só mais uma Eu quero a salsicha, vamos... O cara tá na minha frente, irmão O RP, filho da puta Tem que ser RP Tem que ser RP Tem que ser RP Tá embaixo Tem um M4 ali em cima, meu irmão Cara, que furada Se eu não tiver arma aqui, eu vou ficar muito triste Tem uma... Opa Tô bem amado Cara, acho que eu sou noob Ah, vai tomar no cu, velho O cara pulou, meu irmão Hacker Desci de ranking, pronto Desci Platina de novo Puta É hacker, velho Pulou e subiu de novo Aquele filha da puta Como foi que ele subiu naquele caralho, velho? 3.200 pontos Não, vou ter que ganhar esses pontos de novo Perdi pota por causa de um filho da puta desse, velho Vai tomar no cu Não sabe jogar, então instala o jogo, meu rapaz Para de tá usando hacker Desinstala a porra do jogo O cara não sabe jogar Filho da puta Aí instala a porra de hacker Vai tomar no cu Instala hacker porque não sabe jogar Porque é lixo Pode lá Naquele ranking lá de cima Só tem lixo De meia-noite Os caras, pô De meia-noite Fui fazendo live Usando hacker Eu vejo direto Sempre dobando lá Mas a porra do YouTube Parece que gosta também Vai tomar no cu Odeio hacker, meu rapaz Odeio hacker Não sabe jogar Desinstala a porra do jogo Agora fica jogando de hacker Filho da puta Igual a desenvolveram essa porra desse bug aqui Seja que eu vou chegar Por último lá Os hacker Essas pestes Traidora Usem Bom Deixa eu ver se consigo matar alguém agora Essa porra Não conta a porra da bala É ruim jogar uma porra E não pega Isso é o servidor Filho da puta O cara tem sido mantém de pé Dá pra notar aqui Eles já estão fechando o jogo Já era esse jogo O jogo já era Não sabe Eu não sei o que Eu não sei o que Esse porro, esse filho da puta tava, tava rank 1 semana passada, usando hack. Aí o errado sou eu, reclamando de hack, tem que ter hack na porra do jogo, minha rola, se depender de mim, eu acabo com todos os hacks que tem nessa porra desse jogo, e quem tiver incomodado que vai tomar no cu que eu não ligo não, mas eu falo mesmo, se quiser hackear o meu canal, é, eu crio outro, sempre com o mesmo nome, mas sempre vou dar ban. Todo jogo que eu vejo, eu dou ban, uso hack, eu dou ban em pé da porra da conta. Ah, vai se fuder, o cara querendo subir rank, vem um vela da puta usar hack, o cara, peraí, caralho. Pra isso, a porra também, o jogo é todo bugado, o cara nem toca, às vezes eu nem toco, ó, pra ver aqui, ele atira. Na tela. Seria bom se banir isso, os cara. É, gente, tá querendo banir os cara, bom, nada a ver, é tudo ruim, tudo usando hack. Os cara faz isso, joga comigo, quando perde, usa hack. Os cara é assim. Ui. Não, não, cai-me. Por que adianta esses filhos da puta ser hacker e morre? E morre mesmo, pô. Às vezes morre. Mas puta que pariu. De muito hacker, velho, é sério. Hacker de... É vida extra, mano, porque... E também é Game Guardian. A Game Guardian tá acabando com a nossa vida, bicho. Game Guardian. Hacker de Game Guardian. Aí pra que serve? Aumenta a vida. É, isso é um açaí. Não, vida infinita não. Vida extra. Tá ligado? É tipo, eu já usei já. Mas não foi, é no pub não. Foi no Free Fire, Free Lixo. Puta que pariu. Sem ofender nada. Mano. Eu já usei, eu entendo já, dentro dessa... Há muito tempo. Eu entendo isso. Aí os caras... Usa munição infinita. Que nem um dia desse, o cara... Tá dando mil tiros. Se você tá parando. Pô, desses caras, véi. Ficam usando hacker. Para de usar hacker, véi. O jogo não te fez mal. Se tu não curte, pega a porra do telefone. Bota no teu cu. E liga pra ele, pra ele ficar vibrando. Fala da puta. Dá raiva, véi. Os caras ficam usando hacker na porra do jogo. Um dia desse, o cara tava reclamando. Porque o outro tava... Dando ban. E... É em todo mundo que matava ele. Mano, tá certo. E o cara vai saber se é hacker ou não. Aí vai, o cara tava o quê? Usando a porra do GFX. Aí foi... É banido. Botou a culpa no cara. É a culpa do cara o quê, meu comparsa? Vai usar hacker de novo. Chupa a rola. Tem que matar mesmo esses desgraçados. Esses hackers desgraçados. Acabar com esses filhos da puta. O Pub Mobile é bom. Porra nenhuma. O Pub Mobile é um lixo. Já joguei. Prefiro jogar o Pub Lite com hacker do que jogar o Pub lixo sem hacker. Eu quero subir com conquistador. Agora, como é que eu vou subir conquistador com hacker? Eu cheguei conquistador na minha outra conta. É muito hacker, velho. Eu quero fazer uma live aqui. Quando eu tiver conquistador. Pra você ver quanto tipo de hacker tem. Não é cara pro, não. É cara hacker. Você caiu aqui, por exemplo. Você caiu aqui. Pegou esse alarma. O que tá caindo sem aqui perto de tu. Eu vou ligar a linha aqui na pincel. Eu vou parar com a pé e caneta. Mas logo eu vou agitar tudo. Fala de samba. Fala de samba. Fora jogar um jogo que você gosta. Mas não pode ser pró nele. Porque tem hacker. Tem pessoas que acreditam que não são hacker. Não tem hacker aqui não. Tem rede que diz que... Ah, tu é lixo, velho. Tendo a ver. Pô, tinha hacker? Imagine esse nosso aqui. The King of Fight tem hacker? Imagine esse jogo. Tu acha que esse jogo... Ah, esse jogo aqui é santo. Tem não, hack não. E a Tencent só traz skin de arma. Coisa que ninguém curte. Só curto se for... É da M4, se for uma. Preço de 100 skin não. Porque 100 skin se eu vou usar só uma. É só uma arma, não é 100 arma não, porra. Tomou uma. Virou. Já tomou a outra pra ficar esperto. Tava querendo pegar a droppa, né? O droppa é meu, meu compasso. Fui lá, vim lá da casa de caceta. Seu chupa rola. Desgraçado. Pegou meu drop. Eu vou pegar esse bicho aí. Que eu sabia que pode estar de WM, meu compasso. Vou pegar ele. Filha da puta. Desgraçado, tá vendo? Eu penso que eu digo que é hacker, meu compasso. Os caras do kit dos inferno. Do nada, meu compasso. Vai tomar no cu. E vai lá e ir no outro drop. Com o caceta, deixa ele ir lá no outro drop. Pegue esse carro. Eu vou lá. E ele estiver lá no drop. Eu passo com o carro, o capeta e tudo, meu compasso. Pega esse fila da puta. Fico um maior putaço. A sorte do pub, Light, é que eu não tenho um... E da Tencent. Eu não tenho um público. Né? A única sorte deles é essa. Por isso se fosse um público, tudo o que eles falam, eu ia dizer. Dizia mesmo, porque Douglas Scott fala e como... E eu já ganho o meu. Tô um pouco me fudendo. Eu não, meu compasso. Eu quero uma mudança nessa porra agora. Tá ligado? Não se mostra comigo, não. Olha o cara. Morreu. Corro. Derruba meu drop de novo. Safado. Ladão de drop. Tem um cara aqui em cima. Oh, oh. Olha onde é que o cara tava. Agora diz, se não é hacker. Porra. Agora diz. Bando de filho da puta que vem aí nos comentários dizer que não é hacker. Diz, se não é hacker. Olha onde é que o cara tava e aonde eu tava. Bando de chupa rola que vem nos meus comentários. Tá falando merda. Seus filha da puta. Tudo filha da puta, eu quero nem saber. Vem chamar o cara de chorão. Bonito. Decide rank mesmo. Fora. Vou acabar com o IP. Tem como não. A Tencent é lixo e pronto. Vou acabar com a live por aqui que eu não quero tá me engraçando mais não. Tencent é lixo e pronto. E quem dizer que não é um bando de chupa rola. Quem diz que não tem hacker não juro. É um bando de chupa rola e pronto. Tudinho. Quero saber. Essa pessoa não é não. Todas. Que vem aqui nos meus comentários. Xingé. É tudo filho da puta. Quem comentar que tem Senta aqui. Que não tem hacker. São um bando de chupa. Põe vem nos meus comentários e fala merda. Seu vagabundo. Tchau. Tchau. Tchau.